O Virgilio entrou pra Laude, tu viu? Eu vi, junto com a com a Nanda. E o Idris Elba também. E o Coringa. Coringa, Babi, Voltan, Turzinho. Eu até entendo que a Laude tá ganhando assim, o Idris Elba acho que é maior que a Laude, né? Pra, sei lá, entrar. Se tu pudesse entrar na Laude, na Los Grandes, ou na Fúria. Qual que tu entraria? Caramba. Sabe o que é foda? Pô, vamo lá, vamo lá. Sabe o que é foda? Quando eu comecei a fazer a live, a Fúria não era tão grande. E... Existiam chances de tu entrar na Fúria. Chances reais. Agora é impossível, acho. Tris Paris tá lá, né? Tipo assim, pensa cada um desses negócios. Los Grandes vai estar com o El Gato. Não, curiosidade, só curiosidade. Agora, sem sombra de dúvidas, eu entrei na Laude. Na Laude? Hoje? Sem sombra de dúvidas. E tu, ouve, se pudesse associar aí. Cara, o PlayHard, eu acompanho ele... Acompanho ele na Interaction, né? Assim... Ele é um cara diferenciado. O PlayHard, acho que é um dos caras mais interessantes do YouTube. Eu vejo ele... Eu vi ele no Clash of Clans. Vi ele quando ele fez intercâmbio. E os vlogs lá, nessa mesma época do Clash of Clans. Depois do Clash of Clans, eu não acompanho mais, porque eu não jogo... Eu não vi ele depois quando ele fez a Laude. Mas eu peguei essa época e... Você viu algum podcast dele atualmente? Ou o que ele falou também, que não é tão atual assim? E ele preservou bem as qualidades dele, tá ligado? Sendo que ele já podia estar com a cabeça em outro mundo. Então é um cara que eu respeito. E você, Over? Se pudesse associar a Andy a uma dessas orgs. Eu não conheço nenhuma, na real. Quem é que tem cada uma? Laude, você tem o PlayHard e o Coringa. Sério? Vinícius Júnior também. Vinícius Júnior, Luva de Pedreiro. Coringa. Babi, Voltan, Turzin, Taiga. E aí você é muito foda, né? Sabe, filho, houve um tempo em que os esportes eletrônicos não eram tratados como esportes. Até parece. Não, é sério. Por muito tempo ele foi levado como joguinho pra crianças, sabe? Hum. E como virou o que é hoje? O Coringa é muito foda, mano. O Coringa é muito decisivo. Quando o nosso principal time, a Laude, fez essa indústria furar a bolha. Unindo estrelas nascidas pelo amor dos games e dos esportes. O cenário parou. Pra simplesmente o anúncio de Vinícius Júnior. Não. Então, desde aquele tempo em Palau de já fazia barulho? Já. Nessa época, você já trabalhava lá, pai? Sim. E eu me lembro como se fosse ontem. E aí? Cara, guardando foto no futuro, né, mano? Que porra essa? E aí? Já tá colocado. E na época dele tem foto, mano? E o Vinícius Júnior em PlayHard? Cara, resenhaça. Problema, problema. Vendo o Tarkovski depois, pelada. Puta que pariu. Tô aqui com o Wolverine e Eisen. Puta que pariu, cara. Foi mal. Sou em alto aqui. Por quê? Se puder, eu gosto que relaxa, né? Que massa, que massa. Não é, porque, porra, Vinícius Júnior no Vendo Tarkovski, pelado. Como assim, ó? Não, pelada depois, tipo. Pelada depois de Tarkovski, caralho. Ah, tá. Entendi. Uma pelada sede, quer dizer, melancólica, né? Mas é uma pelada. É porque assim, você vai comparar, beleza. Time de peso, né? Vini Júnior, Coringa, PlayHard. Babi, Voltan, Turzin. Só que aí, quando tu pegar a FURIA... Como assim, ganhando tudo. Como juro. Fala aí, pô. Tem Fallen. Neymar. Nossa, cara, me ferrou, cara. Isso aqui é foda, né? O Neymar é da FURIA, pô. Caraca, cara. Future is black. Tem que ser negro pra participar? Tem, eu falo em é negro. O Gaulês é negro, falem. Tu pega o elenco dele e só tem negro, né? Jogando CS. Caralho, o filho da puta, né? Mas é muito doido, né? O Lalaude nesse tamanho, caralho. O Vini Júnior. Isso meio que, cara, eu acho... Sem sacanagem. O Neymar na FURIA eu acho muito. Tu tá achando demais? Acho que ele já saiu, já, não? Não, ele é da FURIA ainda. O Neymar é só... Não sei se é sócio da FURIA, mas ele é muito amigo do dono da FURIA, né? O Akari. Cara, então... Então ele nunca vai sair da FURIA, né? Impossível. Caralho, mano. Esse cara aí... O Alan Jesus é FURIA também, né? Porque o Luva de Pedreira é loud. Pô, o Vinicius conseguiu entrar na Red Kennedys, né? Perei o patrocínio, mas eu consigo, né? Eu vi. Acho que eu vou ficar dois meses na FURIA. Cara, de verdade. Vou tentar aqui, foda-se. Não, vou aplicar também, então, nessa porra. Tá podendo todo mundo? Tá. Tá aí no geral, né? Eu como sou bobo. O Mupro é da FURIA também. Tem que trazer o Bellingham pro estopir, então. Bellingham. Bellingham, 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 Bellingham... Puta, mano Cara, ele é um influenciador da Loud, né Ele é um Ele vai fazer a mesma coisa que todos os outros, né Ele vai só existir Eu acho que ele vai mitar muito Como sempre, o malvadão Ele vai jogar CS, né, na Loud O goleiro Bruno O goleiro Bruno é da distopia Vocês são fodas, né Eu ia pedir abrir uma org, mano Uma org de free fire aí Cara, eu vou entrar na fúria Esse chat nunca mais vai ter piada assim Não vou falar palavrão Acabou, tá, gente Não, se eu entrar na fúria Eu dou estrague todos os de distopia que eu apareço Eu também Caralho Criando o canal de corte Dou uma de maluco Finge que não existe Pô, THX, esse teu tweet aqui, mano Fã de frango feito melancia Olha lá, contrato de 30 mil Eu dou um real pra cada um no chat aí Um real não, só tem 100 pessoas aqui Dez reaisinho pra cada um Finge que... Tá ligado? Finge que nada aconteceu Todo mundo se comporta diferente Ganha mesada É isso aí, gente Ganha mesada do leixinho Aí montar mansão de influencers Põe uns banidos Porra, cara Eu já tô mandando mensagem Manda caçar, né Nem precisa responder Faz uma lista de possíveis Delatores, né Que podem denunciar Igual é aqui Quem mais? Paradoxo Pra já matar Paradoxo Aí já acaba com o sofrimento dele logo Nossa senhora Isso não Isso é uma Fala playride Porra, cara Eu saio da fúria com uma exigência Tô matando um cara lá no sul, mano Vem de ovo Ele tá vendendo o ovo Tá vendendo o ovo Porque ele tá vendendo o ovo agora, mano Bora, só de sacanagem Ei, play Manda mensagem pra ele Fala que vai entregar um PC pra ele Pede pra se encontrar numa área isolada E aí finaliza, mano Cara, ele vai com ele e fala Com prazer Eu pessoalmente Já era O velho Me encontra aqui no aeroporto Você consegue? É Tô aqui no Na terceira saída Não tem ninguém aqui Tá tudo escuro Mas pode vir aqui Tô com teu computador, meu Tô com o Luva te prendendo aqui Fala aí, Luva Receba, receba Receba, receba Receba teu computador Receba Paradoxo Paradoxo É Muito obrigado Nossa, muito obrigado Não esperava isso pra você, não Foi o TH tinha É Obrigado É o VH também, mano Poderia ser morto logo Que isso Vai ser que nem Poder lançar fã 2, né Acho que é o primeiro, né É igual Matar todas as famílias, né Quem tiver aí E o TH na igreja Recebendo o batismo, né Do Do Play Art Isis What is is Cinema Igual aí, cara Igual aí Eu só ia falar assim, Igor Tira essa porra Tchau Tchau, Igor Tchau Aí a Amanda fala do Paradoxo Morto Acabou É agora ou nunca, Igor É agora ou nunca, Igor Tchau